Música Ano novo, curso novo e quem sabe trabalho novo. Essa é a expectativa de 17 costureiras que estão fazendo o curso de costura industrial em acessórios de moda. A iniciativa é uma parceria do Centro de Treinamento de Mão de Obra, o CTMO e a empresa Girardi. Nós temos três objetivos com o curso. O primeiro é de fazer com que essas pessoas adquiram conhecimento. Depois que esse conhecimento seja transformado em uma profissão e que esta profissão gere resultado, que eles possam trabalhar. Nós já temos vagas para essas 17 pessoas que estão iniciando o curso hoje. A Alessandra gosta de costurar desde pequena, mas só agora conseguiu fazer o curso. Ela está confiante na oportunidade de trabalho. É um sonho, que todo mundo, assim, quando a gente fez o curso, o outro curso, né, a gente sempre tinha vontade de entrar no mercado. Mas hoje você sabe, se a gente não tiver uma qualificação, não entra. E aí eu acho que todas nós aqui estamos sonhando com esse emprego. O curso tem cargo horário de 85 horas. Começa no CTMO e a parte prática é dada na empresa. As alunas ganham vale transporte e lanche. Prega zíper em bolsa, passar o vivo, passar viés, é isso que elas estão aprendendo. Mas agora já estão saindo muito bem. Está superando as expectativas. A gente tem interesse, sim, de ficar na empresa, né, de um emprego, de abrir porta. E também deixou bem claro que o mercado de trabalho para a costura hoje em dia está bem extenso, né. Então, caso a gente fique aqui, tem outras portas abertas para a gente. A intenção é que o curso não acabe por aqui. Todas as alunas vão receber certificado e estarão aptas a entrar no mercado de trabalho. A gente tem conversado bastante com o setor privado, buscando outras parcerias. Com a Girard, especificamente, a gente tem a expectativa de fazer mais duas turmas aqui ainda. A Girard, especificamente, a gente tem a expectativa de fazer mais duas turmas aqui.